Muito bem pessoal, esta aqui é a ferramenta, então vou mostrar para você sobre as funcionalidades dela, o que ela tem e se você estiver adquirindo e pensando em adquirir essa ferramenta, o que você vai ter, o que você vai receber com essa ferramenta até o que você vai poder fazer com ela também, eu vou só mostrar para você tudo que é as funções dela e tal e vou executar uma tarefa aqui, uma tarefa para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom pessoal? Então vamos lá, olha só, primeiramente conta, você vai ter que logar uma conta do seu Instagram aqui, tá? Então, lembrando que você que vai estar pensando em adquirir, você vai receber um treinamento com várias videoaulas mostrando o passo a passo de cada uma dessas ferramentas, dessas opções, como funciona e como fazer, como usar, tudo bem bonito, tá? Aqui é só um vídeo de apresentação de como é, com o que funciona a ferramenta, o que ela tem Então você vai logar com uma conta do Instagram aqui, né? Você vai colocar aqui uma conta aqui, ó Eu coloquei uma como exemplo aqui, vai colocar login, senha, vai clicar em conectar, tá? Ela vai ficar cadastrada aqui, você pode cadastrar até 50 contas do Instagram aqui para você usar Então a primeira opção aqui é procurar por hashtag, então se você quer procurar extrair pessoas que trabalham com, por exemplo, marketing digital Você vai colocar aqui, então, vou colocar as principais funções aqui, tá? Então você vai colocar aqui, por exemplo, a hashtag marketing digital Você quer extrair, por exemplo, público de fitness, emagrecer, público médicos, dentistas, advogados Aí você vai colocar a hashtag e o público que você quer aqui, tá? Então esse aqui, vamos pular esse aqui porque eu vou só falar sobre os principais aqui, tá? As principais funções Extrair seguidores, essa é uma ótima opção porque você vai colocar aqui, conta Aquele momento que você quer extrair, por exemplo, os seguidores de um concorrente teu, tá? Você quer extrair os seguidores de um concorrente de uma empresa que faz o mesmo trabalho que o seu Você quer ter os contatos deles lá para ti, para te enviar aí e-mail Ou enviar um WhatsApp para os clientes da tal empresa para divulgar a sua, tá? Então você vai extrair seguidores de uma determinada empresa, tá? E aí você vai ter uma lista de e-mails e contatos dos seguidores que você extraiu Para você enviar aí campanhas para eles Vai extrair seguidores, pessoas seguindo, né? Pessoas que estão te seguindo, você vai conseguir extrair também Ou você quer criar uma campanha para as pessoas que estão seguindo o seu Instagram, da sua empresa Então você vai conseguir o e-mail e telefone também deles Você pode também aqui, ó, extrair por localização Então tu mora lá na cidade X e você quer extrair os contatos, e-mail e telefone daquelas pessoas que moram lá naquela cidade e tal Então por aqui também tu faz, tá? Tu vai colocar o ID da cidade aqui e pronto, vai extrair, tá? Eu já vou mostrar essa função aqui, tá bom? Localização Aí aqui, pessoal, começa meio que um bot, tá? O chatbot do Turbo Iggy que você também vai ter nesse pacote aqui Que é o programa mais completo que existe, tá? Aqui você vai conseguir extrair pessoas que engajaram um post Então tem um post na internet lá que tem um baita engajamento Que tá com um monte de comentários Você pode ir lá, então, extrair tudo, o e-mail e telefone daquelas pessoas que estão lá interagindo com aquele assunto, tá? Auto-seguir Então ele vai começar a seguir pessoas que você quer que ele siga, né? Você vai colocar os IDs dos usuários aqui E ele vai começar a seguir as pessoas que você quer que siga automaticamente, né? É um auto-seguir aqui, tá? O deixar de seguir é a mesma função Ele vai deixar de seguir as pessoas que você quer E vai enviar mensagem no direct, de forma automática, tá? Então você pode extrair contatos, puxar a lista pra aqui Você vai extrair a lista e depois joga a lista aqui Vai colocar a mensagem aqui E o tempo que você quer Vai colocar aqui um texto, uma imagem, um vídeo, um link E pronto, pessoal É só depois enviar, tá? Você vai clicar em começar Ele vai começar a enviar mensagem automática no Instagram de cada pessoa Então ele extrai também os contatos via post Post de usuários Ele auto-comenta nas fotos de forma automática Ele comenta no último post de uma determinada pessoa que você quer de forma automática também E aí outras formas aqui também É meio parecida com o comentário com auto-resposta automática Aqui você pode configurar uma resposta automática também A pessoa te chamou lá no direct Ele já enviou a mensagem automática pra essas pessoas, tá? Então olha só, pessoal Vou mostrar aqui pra você na prática Aqui eu extrai por localização Então eu vou pôr aqui um delay Por exemplo, aqui de 5 e aqui de 6 Mas no treinamento vocês vão ver como utilizar bem todas as funções, tá? Então você vai colocar aqui Vai colocar o ID O ID como é que pega, pessoal? Você vem aqui no Instagram E vamos colocar que eu quero aqui do Rio de Janeiro Você vai colocar Rio de Janeiro Você vai colocar a cidade que você deseja, pessoal Você vai vir aqui e vai pegar esses símbolos aqui Que tem assim com D, localização Você vai clicar em cima E podem ver, pessoal Que aqui em cima apareceu uns números Atrás do bar Esse número aqui é o que você pega Que é o tal do ID, tá? Então você vai pegar esse ID E vai voltar aqui no programa E vamos colocar o ID aqui em cima Vamos colocar aqui o número da conta Só clica aqui e ele já puxa a conta Resultados que a gente quer Você põe os resultados que você deseja Que você quiser E só simplesmente clica em começar, pessoal Ele já aparece ali que já tá Já iniciou Então, pessoal, eu pedi pra ele conseguir 10 resultados Aqui ele já me jogou 58 aqui Eu vou colocar aqui Então ele jogou 58 mais do que 10 E o que eu posso fazer aqui, pessoal? Aqui eu posso selecionar todos, tá? Daí eu vou marcar selecionar todos E depois clico com o botão direito E aqui tem várias opções que eu posso decidir Com o que eu quero fazer com esses contatos, tá? Aqui eu posso enviar eles pra seguir automática Segmento automático Ou deixar de seguir Posso enviar uma mensagem direto No direct de cada uma dessas pessoas Dessa cidade aí do Rio de Janeiro, tá? Ou enviar pra um comentário Enviar uma mensagem pro último comentário De algum post que eles fizeram, tá? Pra chamar atenção O intuito aqui é nós extrair os contatos Então a gente vai clicar aqui Vamos enviar pro extrator, tá? Esses contatos aqui Então a gente envia eles aqui Eles já estão aqui no extrator E agora aqui, pessoal, olha só A gente coloca o delay aqui Vou colocar um delay de teste Tá? E o resultado a gente mantém 10 novamente E aqui a gente coloca novamente a conta, né? Bem simples E a gente clica em começar Pra nós começar a extrair e-mails E telefones deste público aqui, pessoal Vamos lá Bom, você pode ver que ele já consultou Um, fez um processamento aqui Dois Um processamento Ele já conseguiu um e-mail Um telefone E aí você vai deixar ele agora rodar aqui, né? Você vai deixar ele rodando aqui Ele vai fazendo a verificação aqui Pra conseguir os e-mails e telefone Já conseguiu dois e-mails Dois telefones E agora ele vai ficar algum tempinho aqui Fazendo aqui Buscando os e-mails e telefone Das pessoas, tá? Então é assim que funciona aqui Essa ferramenta, tá? Se você depois tiver interesse Entre em contato Tem o nosso contato do WhatsApp aí Aqui na página E lembrando que também Você adquirindo vai ter um curso completo De como utilizar cada uma dessas funções, tá? Que ele já conseguiu três e-mails Dois telefones E ele vai trabalhando